Olá, esses são os principais destaques da manhã desta terça, 13 de dezembro. O plenário do Senado começou a votar agora há pouco, em segundo turno, a PEC do Teto de Gastos. A proposta, que estabelece um limite para os gastos públicos pelos próximos 20 anos, já foi aprovada em primeiro turno por 61 votos a favor e 14 contra. Por causa da votação, manifestantes protestam contra o projeto em sete estados. A Polícia Federal levou o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Jonas Lopes, para depor. Ele é investigado na Operação Descontrole, que é resultado das investigações da Operação Lava Jato no Rio. Segundo o ex-diretor da Odebrecht, Leandro Azevedo, Lopes pediu propina para aprovar contratos que favoreciam a construtora em obras do Maracanã e da Linha 4 do Metrô do Rio. Falando agora sobre música, o ex-vocalista do grupo The Police, Sting, vai se apresentar no Brasil no ano que vem. O show está marcado para o dia 6 de maio, no Allianz Parque, em São Paulo. Os ingressos começam a ser vendidos no dia 19 deste mês. Outras notícias você acompanha em veja.com. Até mais! I can't stop thinking about you I can't stop wanting you this way I can't face living without you That's why I'm searching the night and day This heart's a lonely hunter These hands are frozen fits I can't stop thinking about you I don't care if you exist I can't stop thinking about you 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 I can't stop thinking about you